E nessa necessidade de entender o Brasil, a gente vai encontrando pessoas, entidades que nos iluminam, que nos dão voz, que nos representam, que nos dão aquele alento no momento que você mais precisa e quando a sua desesperança está total, vem alguém e fala assim, existe uma saída, existe um caminho, existe uma luz. E por isso eu quero vir a público e agradecer a Repórter Brasil, agradecer ao amigo, ao colega, a esse pensador brasileiro, Leonardo Sakamoto, e dizer que nós, meu nome, Dira e do movimento Humanos Direitos, nós nos sentimos felizes de termos o amparo das informações vitais para que a gente possa combater o trabalho escravo.